E aí clã Chaldão aqui de novo, a gente tá voltando com Resident Evil 2 Remake Jogo de terror fantástico, foi nos presenteado aí pelo nosso amigo do canal, o Destino Inexorável É um jogo muito bom, a gente jogou na infância e o remake tá excelente Hoje vai ser o último episódio com o Leão E vamos lá Beleza, a gente tá aqui no laboratório No último episódio a gente derrotou o G aí, né, o meninão E agora o que faremos? A gente vai tentar economizar aí bala, né Pro finalzinho Vambora mesmo ferido, não tem problema Eu acho, tomara Esse jogo aqui é disponível pra Playstation 4, Xbox One e computador Ué, mas o que que é isso? Eu não salvei no último episódio? Muito bem, no último episódio a gente derrotou o bichão aí, né E acionamos a autodestruição aí do laboratório A Ada Wong que estava nos acompanhando, nos traiu e morreu A cientista que ela estava atrás também morreu Tá dando tudo certo pro Leão E agora temos 9 segundos aí, antes que o bagulho tudo exploda E também esquecemos de salvar A gente teve que enfrentar o chute com aquele chefe novamente No último vídeo Vamos descendo aí Agora como a gente não tem lá muita munição Mas tem bastante vida guardada Talvez a gente desvie mais dos monstros que estão por vir Do que peitá-los Pra quem nunca viu nossa gameplay A gente pula todos os vídeos Sem dó Só vai mostrar o final, hoje Que é hoje A Claire tá viva E isso é bom E aqui a gente está no final mesmo A água tá explodindo tudo Tem um elevadorzão aqui Bem ali embaixo A gente tem que descer Vamos guardar algumas coisas Por exemplo, uma faca dessa Não sei por que ter tanta faca E bora lá Vamos manter aqui Aqui o nosso Essa munição Plantinha Putz, esse bicho aí Não curto não, viu Um tirinho só pra dar uma Só pra eles recuar E a gente passar Não tem nada Aqui tem planta pra tudo que é lá Mas tem meio dificuldade Descer escada Bicho, o bicho brucutu tá aqui Esse é outro São dois brucutu Só corre Vai dar tudo certo pra gente Não se preocupe Opa Pegou, hein Nossa, imagina Esmaga a crânia desse Levamos um boi Levamos um boi Muito quase, hein Pensou em tão longe Morrer pro Andame Chega de dramatizar Vamos lá Eu acho que não tem nada Nem arrisco procurar E aqui O que temos aqui Mais um pouquinho Olha só Mais munição Combinar Não tem espaço Pra guardar isso não Vamos guardar essas facas Que ele não vai precisar disso não Isso aí já passou Um momento De brincar De faca Sabe o que seria legal? Bola de shotgun, viu Mas não vai rolar não A gente teve as manhã De chegar no final Sem bola de shotgun Que burrice Vai ser no lança-chame E no revorg Lacionar essa bodega É um negócio só pra regular Inventório Mas o que é isso Mas o que é isso Nossa Ó O bicho teve um upgrade O último chefe do jogo Você sabe que a gente vai tomar o desacerto Nossa 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 Tomando Vamos tomar o sucro Tá dando certo Fogo nele Claro que A coisa não facilita nunca Tomando hein Agora que eu vejo a cara dele Agora que eu vejo a cara dele Não tá bonita não Nossa que fina Ele dá tipo um Uma corrida Só que não É uma certa dificuldade É uma certa dificuldade Nossa Estourou mais um bagulho aí Olha assim Que legal hein O bagulho vem do céu O bagulho vem do céu Ué pera O bagulho vem do céu Credo Vocês acham que acabou Não Não é assim não Tem uns zumbis ainda Nas caixas ali Nem sei pra que serve Que linguajar é esse leão A gente escapou Tem um tempo Sobrando Não tem porque Tá tudo explodindo já A gente sofreu aí No último chefe Tá aí o final Do Resident Evil Com o leão Escapamos Jogar fora a pulseirinha da hada Se a gente jogar antes Será que tem essa cena Será que tem essa cena Eu parei pra pensar nisso Aí ó Eita O framerate tá caindo Muito bem Feliz Escaparam Mais ou menos Tá aí pessoal Resident Evil 2 Remake Que a gente fez aí A parte do leão Agora tem a parte Da Claire E eu só farei Se a gente tiver Uma quantidade De like É chantagem né Mas se tiver Uma quantidade De like A gente faz Se a gente tá sem Muito jogo Talvez a gente faça É da Claire Independente de like Mas não Isso aí é bobagem Mas tá aí Tá muito bom o remake Que recomendo aí Quem não jogou Que jogue E é isso aí Agora tem essa cena Aí É Coisa não é boa Vamos ver Nossa nota Puta Mais de 4 horas Nota A Tá ótimo É Eu acho que A nota máxima Que dá pra tirar né Não sei Eu tenho como Tirar um S 4 horas e meia Nossa game break 4 horas e meia Muito bem pessoal Fica assim Vamos ver se a gente Faz a parte Da Da Claire Tô pensando Se a gente faz ou não Qualquer coisa Se eu resolver Vai aparecer aí No nosso canal Gostou da nossa Gameplay Deixa o seu like Se inscreva no canal Dando dinheiro Nossos vídeos A gente joga mais Joga de tudo Também recomendações Igual Esse aqui A gente Recebeu de presente Então a gente jogou Mas eu queria muito Jogar antes Estava com um pão durice De comprá-lo Deixa um comentário Pra gente A gente sempre gostar E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade